O piloto da Loni realmente posicionado em costas, reclame que essa manobra é muito arriscada. Não valeu! Vamos levantar a garganta! Pode aplaudir forte aí, pessoal! Olha, se você perdeu o piloto da Loni, Piloto Carlinhos, Piloto da Loni Maicon, é o resgate da equipe radical! Piloto Carlinhos, Júlia da Máfia e saltando o piloto da Loni! Piloto Carlinhos, repare que o piloto Carlinhos, ele vai liberar a pista, vai liberar a máquina, e o piloto da Loni vai ter que ser muito atado. Piloto da Máfia, saltando! Cabelo Agitão Nacional! Ombra! Toda a quantidade, toda a quantidade do piloto da Loni, com os dois pés da sorteira, sofrido no rosto do piloto da Loni. Cadê o agente do Baciaba, o estado de Loni? Ele vai dentro do lado do piloto da Loni, ficando na lateral da máquina, e com toda a habilidade ele vai retornando a sua roqueira. Ele tem gols do alto, e forte aí o piloto da Loni! Pelo impacto da CBR, com 120 cavalos! São 195 pulos da falta do piloto da Loni! Piloto da Loni! Piloto da Loni? Ele vai abrigado, com 180, 180, pilotos! Cadê o agente! Piloto da Loni1? goto controle, brindade! Quem não sopa o piloto aí! 180, 180, 180⁄5, quem não sopa o piloto da Loni? Frederico Varney,ográfico Brindade. Cuidado palco, Carlinhos! Prestem atenção que o piloto da Nune vai fazer essa perna, fica essa perna aí pro piloto da Nune 180, cadê o agente de vocês, senhor? O piloto da Nune mais uma vez, ele vai fazer o RL 180, cadê a linha? Reparem onde são as pernas do piloto da Nune O piloto da Nune é a precisão do 180 e quem gostou de fazer o piloto da Nune Com a mão invertida com o outro caminho Olha que balada muito arriscada, vai fazendo com o outro caminho Ele vai inverter a mão, mas fica difícil, pra receber o agente de nação De costas, de costas o piloto da Nune recebeu a aplausos de vocês E o piloto da Nune falou assim, Valdir, ó Se aplaudir e fizer barulho de novo Eu vou fazer mais uma vez em corte Quem tá noção, aplaudindo o piloto da Nune E o piloto da Nune com as duas mãos invertidas Reparem a precisão Prestem muita atenção, você que gosta do famoso golpe Com as duas mãos invertidas Inverter as mãos e recebendo o agente do piloto da Nune O piloto da Nune com o sorte da RL Ronda E as versões O piloto da Nune com o sorte da RL Ronda E o piloto da Nune Quem gostou pode aplaudir forte ainda É a qualidade de freios É a qualidade de freio Ronda Tem cinco pessoas, com certeza, com grandes, com caminhos E quem gostou é só fazer barulho E aí por isso que você vai comprar a sua máquina A sua Ronda Aqui que a séria pra você tá a Aliança Motos Coletton, vem Ronda E a Atlântica É assim pra você o Consenso Nacional Ronda Tem pra você uma equipe Super competente Que tem toda a disponibilidade pra lhe atender Pra te atender super bem DJ, olha só DJ Pra atender você super bem Por isso que tá aqui ó A equipe da Aliança Também a equipe da RL REN E a equipe da Atlântica Você pode confiar Um dedo no piloto dianteiro E um dedo de espaço no piloto atrasido O piloto da Nune Ele não tem caixa de Nune Duas caixas de Nune Que ele não vai conseguir Estacionar Sobre a moto do piloto da Nune Estacionada 180, 180 Piloto da Nune E quem gostou Para o plano do valor É a Brindadeira da Brindadeira Nascimento do piloto da Nune Filoto da Nune Filoto da Nune Filoto da Nune Ele que vai ter que fazer Desse lado aqui ó E desse lado O piloto da Nune Vai ter que estacionar E a pessoa sai no microfone 31 caprichos Um dedo de espaço no piloto atrasido E Olha como que aperta isso aqui ó Um dedo de espaço na trajeira Ô piloto Carlinhos Você perdeu duas caixas de Nune Dobrar Quatro caixas Quatro caixas de Nune Que ele não vai conseguir Pista liberada para ele Tenha saudade Vou ter sempre Dessegue Já que vai em onda 180 180 Cadê lá E Pista liberada para ele O piloto da Nune Dessa hora Cuidado Piloto da Nune Ele vem conduzindo a máquina Como que o piloto da Nune Aparece ele vai Por causa do alto Por causa do alto Tem que abrir Com a ele Vai com a ele Vai com o cachenca Provocando E aí Para o alto Tem que saltar Ele joga No piloto da Nune Sacando a fitificação O piloto da Nune Tá tendo as fitificações Obrigada Boa Eu o 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